DRAGON BLOCK C No último episódio de DRAGON BLOCK SUPER O FRIESA voltou pra terra buscando vingança Derrotamos ele muito facilmente Porém, ele tem uma nova transformação Fala aí pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui de volta na nossa série de DRAGON BLOCK SUPER E eu tô aqui junto com o Goku, e aí Goku? E aí Kronos, beleza? Beleza, o Goku também é conhecido como Jean E galera, o negócio é o seguinte Ah, não quer ficar pra trás não né? Ah, o negócio é o seguinte No último episódio a gente enfrentou os soldados do Frieza O Frieza está retornando para uma vingança E hoje, a gente enfrentou o Frieza também Só que hoje, ele vai tá vindo com uma transformação nova O Golden Frieza Então, antes de começar o episódio Eu preciso pedir muito a ajuda de vocês Deixando vários likes aí Pra tá aumentando a nossa Jake Dama E a minha super nova pra destruir com o Frieza Golden Não é isso Jean? É isso aí gente, deixa o joinha Senão a gente não vai conseguir derrotar o Frieza Golden hein É, e tem outro pedido importante também Você aí ó Você não tá inscrito no canal E tá assistindo Dragon Block Tem que se inscrever Também se inscreva no canal do Jean Porque tá saindo a série lá A gente faz os episódios alternados Porém cada um faz sua saga Galera, isso é muito importante Se inscrevam É isso aí gente E ó Jean, cara Eu peguei três sementes É, três sementes não Três esferas do dragão E a gente já tava com É, com treze né A gente tava com quase duas invocação né É, eu acho que agora a gente vai poder fazer Cara, você vai querer fazer a sua Ou vai querer guardar? Eu vou, eu vou guardar velho Vai guardar? Então eu vou fazer a minha aqui Deixa eu pegar Pronto, sete Sobrou ainda duas Jean Já vai ficar pra próxima Beleza, legal E eu vou colocar aqui Vamos ver se o Goku ficou mal Apareça Shailong Shailonguinho Realize meu pedidinho Nossa senhora O pessoal gostou disso mano O cara não ficou mal Então eu vou ter que mostrar que eu sou mal Morra Shailong Nossa senhora Comigo é assim Ele faz, é Entregou Vai embora Já volta rapidinho pra casa Ô Kronos Olha pra mim Ah Você não pode matar o Shailong Depois como é que você vai pedir mais sem jubim Ah, eu chamo o primo dele Qual que é o primo dele É o Shailongão O Shailongão Aí como é que chama ele Apareça Shailong Vagabundão Shailongão Realize meu pedido Assim ó Shailong, Shailongão Eu não sei mano O que ele tá falando Ó Jean Eu não sei Quando a gente começou aqui a parte do super O pessoal não tinha gostado daquele textura que a gente tinha colocado Porque Ficava meio estranho mesmo Mas esse agora mano Fica muito bonito Olha só a roupa Como é que fica Os detalhes Tá muito lindo né velho Tá muito lindo A mãozinha em primeira pessoa Que não fica Acho tão legal Os dedinhos ali Que o pessoal achou meio estranho Mas olhando assim mano Ó Fica da horão Que dá pra ver a mão ali ó O pulso fechado E a roupa cara A roupa e os detalhes Fica muito muito bonito mano Nossa E tem muito detalhe mesmo Olha aí É idêntico velho Idêntico mesmo É cara E ó Radar A gente fica com um radar bonito O carro de dinossauro Fica diferente A nave Ficou muito show mano Eu curti Sabe o que eu mais curti Cronos A carne de dinossauro Que dá pra diferenciar Qual que é cru Qual que não é Ah é né Que a cru Ela fica vermelhona E antes nem mudava De cor direito Quem também gostou dessa mudança Eu acho que a mudança Que o pessoal mais gostou Também Eu não sei Ó Eu quero saber Se o pessoal gostou Dessas mudanças aí Que a gente não perguntou mais Então deixa aí nos comentários Galera Se vocês gostaram Das mudanças do Texture Jean Porque eu preciso mostrar Uma coisa que o senhor Goku fez Ele também tá querendo acabar com a terra Olhem pra isso Cara Olha o tamanho Desse buraco Galera É muito grande Velho Muito grande Minha defesa Eu só fiz esse buraco Que o Jiren tava ali Velho Ah Senhor Senhor já tá enfrentando o Jiren Tá fazendo saga sem mim Galera Olha o tamanho disso aqui Tem até slime aqui no fundo Cadê Ah tô vendo Olha o tamanho Ele era maior hein É assustador o tamanho desse buraco Cara Muito muito grande Chegou até a bedrock Cara Até o núcleo né velho Até o núcleo Acho que uma próxima energia Eu consigo acabar com a terra Caraca E olha que legal Você vê as cavernas em volta É né mano A caverna ali Os buracos Você vê que não tem muita caverna não Mas já Tem até um creeper ali Seria da hora Fazer um buraco desse E achar uma mina abandonada né Seria da hora Fazer um buraco desse E ver um monte de diamante Caraca Ó Gia Vamos pro lado de cá Que tá mais clarinho E aqui A gente vai tá fazendo O nosso combate Com o Golden Freeza Só que eu Eu quero fazer o combate Espancando Cara Nada de energia não A gente já fez um buracão E esse lugar é muito plano É muito bom Pra tá fazendo combate Beleza Depois fica tudo esburacado E não dá pra lutar mano Já tem um buraco ali O tamanho do O maior buraco A gente já fez até hoje né É exatamente Ó vou apertar V aqui Vamos ver Ah eu quero ver uma coisa Será que a energia Upou mano Deixa eu ver aqui Não mesmo Ah não Não upou não Será que tá no limite Level 5 A minha upou A minha upou não Nem tá no limite Limite é level 10 Tem uma aqui Que tá level 8 Onde que vem esses level É só você passar A seta em cima Eu tô level 4 Inclusive Jean A minha tá fazendo Uma explosãozona Porque ela tá level 8 Ainda tem mais 2 levels Pra upar dela Mas um do tamanho Que não vai ficar Mano Ó galera Vamos lá Sistema de saca Ó A última transformação O Freeza Conseguiu uma transformação Que ultrapassa O poder Dos deuses Mate o Freeza Dourado Vambora Jean Preparado Nossa senhora Tô preparado hein Eu tô aqui no No rosê hein Então Chamei cara Chamei E aqui o Freeza O Golden Freeza Jean Nossa É da hora ele hein É da hora Mano ele tem muita vida Jean Quanto? Caraca 170 mil Vamos transformar aqui no Blue Pode se transformar mano E a porrada dele vai quase Meu ki todo cara Daqui a pouco ele começa A bater na vida Nossa senhora Se eu vacilar Eu acho que a gente morre hein Beleza Olha Ai eu vou comer aqui Eu acho que vai ter que Comer a semente dos deuses hein mano Fiquei de olho só aqui Vou ter mesmo Vamos fazer o seguinte Ó Eu tô ruim Pega você Pega você Ah vamos fazendo por turno aqui Que por turno a gente vai conseguir vencer ele Eu tô comendo carninha Opa Ah eu tô dando o knockback Ele não tá conseguindo chegar em mim Boa Vai Jean vai 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 mano Ele tô quase perdendo o ki todo Ok Deixa eu comer aqui Ele tá em mim agora Eu vou comer uma semente dos deuses Ele tá quase morto É com você agora hein Agora Tô indo Toma Toma Freeza Ah eu vou soltar Eu vou soltar Já sei Eu vou soltar uma energia aqui nele Eu vou soltar um Black Cameraman Pra finalizar Opa Beleza Carregando Segura ele aí Vai andando com ele Ah Ele tá em mim Ih Fica parado agora Jean Voa parado Toma Ah Consegui Nossa senhora Já era Ai meu Deus Jean É não ia fazer um buraco né Não Mas olha o tamanho do buraco Foi um buraquinho cara Mas tipo Tá ficando assustador Porque Eles tão Uma assoprada Terra vai metade dela mano É pô Tamo ficando Forte demais Daqui a pouco a gente vai ter que lutar Só no universo cara Vai acabar destruindo a terra Aí a gente vai morar aonde Vai morar aonde Eu moro tranquilo em Manaus Posso ficar que nem o Bios Comendo comida de todos os planetas E os que eu não gostar Eu vou lá e corto no meio Explodo É tô ligado Só que a terra A terra tem comida mais gostosa né Esse que é o problema Você já viu tanto que o Bios é maluco velho Você já percebeu que ele destruiu os planetas Só porque não tinha comida gostosa no planeta Mas isso é bem justo Não é não Eu acho que não velho Mas se não tem comida gostosa Não tem nada de bom não mano Pô Ele não parou pra pensar Que ele podia arrumar um cozinheiro E levar o cozinheiro junto com ele Pra cada planeta Pra fazer os alimentos diferentes Ah Mas Cara Isso aí é assim Tipo Cozinheiro é de menos Tem um monte de cozinheiro por aí Então Ele tinha que pensar o seguinte Cronos Que cada planeta A comida não é que é ruim É que a comida não tá preparada ainda Pra ficar gostosa Porque nem todas as comidas naturais É gostosa Ah Não sei não hein cara É Vai ver tipo Você vai lá pro Japão O pessoal come cada troço esquisito É peixe cru E é polvo se mexendo mano Pô Mas é preparado aquilo lá Não é É o tipo de comida que tem lá mano Que o pessoal come É como se fosse um planeta diferente do Japão É É como se fosse Tu falou tudo Japão É Os países lá também O pessoal usa burka Cara Só come troço estranho É Chinês comendo cachorro É Isso aí já não é comigo não 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 Acho que a comida brasileira é mais gostosa Cara É Eu gosto também bastante velho Ó Vamos ver aqui Pelo que você luta Eu luto por mim mesmo Não luto mais pelo mal Nem pelo bem Eu luto por mim mesmo E já Agora É a parte Do champa Você lembra a parte do champa Eu lembro É a parte se eu não me engano Que vai ter o torneio Aquele primeiro torneio com champa E eu acho o seguinte Que a gente está muito forte Só que agora A gente está entrando Num nível de deuses Você viu o tamanho aí Da vida do Freezer E que ele estava tirando Nosso Ki rapidinho Não era pouca coisa velho É Então eu acho o seguinte Que a gente tem que pegar E fazer um bom treinamento Talvez agora a gente possa Aproveitar esse sistema De treino novo E treinar com o Whis O que que tu acha? É Eu acho uma boa ideia E eu queria falar um negócio também Que eu ganhei um poder novo Que poder novo tu ganhou? Lá vem Lá vem Não é É um poder muito bom velho Aham Ó É o poder da vida O poder da vida Sim ó Viu? Aham Criei vida Ó De novo Vai enrolar Ó Aham Ó Estou indo embora Poxa O poder da vida Cara Que coisa que você faz junto Se for o poder de destruição Tipo ó Ganhou um poder de destruição Olha aqui Vamos ver Aí ó Viu? Destruir só Só com a minha inspiração Viu? É Tô vendo Esse poder é da hora Mano Poder de vida Poder da vida Pô Eu sei que você quer ter também Poder da vida O tanque legal Ó Não Não quero ter nada De poder da vida Não Vamos pra casa Que tá de noite Eu quero dormir Tchau Tchau Tchau